Olá, bom dia pessoal, bom dia senhor, bom dia senhora, bom dia, bom dia você na capital, bom dia você também no interior do estado, seis horas, seis horas, terça-feira, uma ótima terça-feira minha senhora, uma ótima terça-feira meu senhor, uma ótima terça-feira, você que está no trabalho desde cedo, o pessoal aí nas padarias, o pessoal no forno, obrigado, bom dia, bom trabalho também, para os mecânicos, eletricistas, manobristas, o pessoal aí nas garagens das empresas de transporte coletivo, o pessoal também aqui nas feiras, Dona Rosa do Tempero Seco, lá no Jardim Tropical, bom dia, bom dia pessoal na Feira da Liberdade, João Paulo, Mercado Central, Mercado do Peixe, Anjo da Guarda, Cidade Operária, bom dia também para vocês aí, o pessoal também lá da feira, lá da Cidade Operária, bom dia, bom trabalho, Rosângela da Banana, oi Rosângela, bom dia, bom trabalho, boas vendas, pessoal do comércio informal também, eu não posso esquecer que esses são trabalhadores, vendedores do comércio e serviço junto comigo, o pessoal aqui da Galeria de Santaninha, os vendedores do comércio informal, não é? É, vendedor do comércio informal, John Luthier e o pessoal que está montando a banca também aqui no Parque Urbano Santo, bem aqui ao lado do Liceu, boas vendas, viu meus colegas? Também o pessoal lá do Camelódromo, ali na Magalhães de Almeida também, bom trabalho, tá? Terça-feira, dia 11 de setembro, 2018, é o Bandeira 2 que está começando agora ao vivo, aí na sua casa, ao vivo para o Maranhão inteiro, bom dia, bom dia senhora dona de casa, a senhora que nos permite, né? Nossa amizade é formidável, essa amizade não tem preço que pague, a senhora deixar a gente entrar todos os dias aí na sua casa, tomar café junto, conversar, trocar confidência, não é? É, porque tem coisa que a senhora só fala para mim, isso é verdade, e confia, e confia. Bom dia dona, bom dia, bom dia, obrigado pela confiança, viu? Segue o líder, e você vai ver no programa desta terça-feira, mulher presa pelo GTM lá do 6º Batalhão da Polícia Militar, e ainda, mais uma execução, olha, esses caras começaram a se matar de novo aí na cidade, está terrível, ontem eu mostrei lá, aquele que foi executado lá no Jardim América, que correu lá, tentou entrar na casa, eles vieram e sentaram o dedo nele, e o outro foi baleado, ontem de novo no Jardim América, em plena quadra de futebol, lá, os caras chegaram lá, tinha um moleque que estava batendo, batendo futebol de areia, lá, e essa praça foi recém-inaugurada lá, fica entre a Janaína e o Jardim América, os caras chegaram lá, mandaram todos os jogadores, disse, ó, pô licença, sai, sai, não é com vocês não, é com aquele ali, e foram lá despachar o moleque de 17 anos, vários tiros na cabeça, não sei onde é que vai parar essa guerra insana desses caras aí, no município de São José de Ribamar o bicho está pegando, Cidade Olímpica voltou, aquela matança desenfreada, dois, três assassinatos por dia, já teve outro aqui no Coroado também, isso aí, né, vinha sendo feito um trabalho de controlar esse negócio aí, a identificação, né, dos autores do crime, aí, pela superintendência de homicídio, proteção à pessoa, né, estava deixando esses caras aí na impunidade, e agora, eu não sei o que foi aí que eles se danaram de novo a meter bala nos outros aí. Mais um jovem, 17 anos o moleque, e ainda homem é preso e adolescente apreendido por participação e assalto a escorrer lá da cidade de São Bento. Esse crime foi no ano passado, mas a polícia continuou investigando até chegar a apreensão desse adolescente à prisão do assaltante. Adolescente é morto, é isso que eu falei lá do Jardim América, em plena quadra de futebol, início da noite. Tinha muita gente na praça, as pessoas só fizeram correr. E aí é outra coisa, é a lei do silêncio, a polícia chega lá, teve lá um delegado lá da SHPP, que ele é arrogante, aí chegou lá, ninguém fala nada pra ele, ninguém diz nada quando chega lá. O cara já é assim, num negócio desse aí, que as pessoas têm medo, aí o cara chega com a pré-potência, aí mesmo que ninguém fala, o que é que vai falar? As pessoas se dispõem voluntariamente, às vezes, a colaborar com a polícia, mas o cara chega com a ignorância, todo pisando nos cacos, aí ninguém fala, aí ninguém fala nada. Tá da gaiola, doido. E ainda, e ainda, olha, realizada pelo, no comando da polícia militar, eu acho que é assim, porque não tem comando federal, ainda não vi esse. Promoção dos policiais militares e dos bombeiros do Maranhão. É, é esse mesmo que eu tô, é isso mesmo. O programa tá no ar, vamos cair pra dentro. 6 e 5 agora, não perca a hora. É o Bandeira 2 que você acompanha ao vivo. É, você acompanha ao vivo nesta manhã de terça-feira. Você já pode ligar aí, inclusive, olha lá, 991-66-1463, é o nosso zap, manda ver e tal, entra na nossa sala de bate-papo, snap check, manda também o snap check. E também você pode, eu sou esticado, mais esticado do que lá de calção de buchudo. Tô todo na modernidade, todo nos panos, todo invocado. 991-66-1463. E pode também ligar no 321-430-14, esse é o da produção, fala também. E se não tiver nada pra reclamar, pede um salve aí, tamo combinado, viu? E pode ir lá no nosso podcast, quer sair de casa bem informado agora, quer sair agora? Então manda lá, olha lá. ma10.com.br, notícias do Maranhão do Brasil e do mundo, política, economia, futebol, enfim. Você sai bem informado e sabendo de tudo, lá no ma10.com.br. E vai lá, mande um e-mail também, fique à vontade. É b2-slz, arroba, sistema difusora.com. É isso aí. Confere, 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 confere. Olha, funcionário de uma empresa de transporte, localizado ali na Maiobinha. Esse aí foi o que eu mostrei essa semana lá. É, olha, que tomaram aquele veículo lá, o Saveiro. Foi na semana passada que eu mostrei. Os caras vieram de dentro do mato e tomaram o carro lá e ainda meteram vários tiros. As pessoas que correram, coitados, entraram aí voadas dentro dessa empresa aí, na sede dessa empresa aí. Três homens armados, né? E que caíram de bala lá. E agora eles foram lá de novo, ó. Armados. A ação, de acordo com o funcionário, durou cerca de 40 minutos. O grupo deixou um veículo do lado de fora, com um motorista lá dentro. E o restante entrou lá na empresa aí, ó. Essa empresa aí. A renda da empresa, que pode chegar até 70 mil reais, né? Incluindo o dinheiro do pagamento... Olha, meu Deus. Incluindo aí o dinheiro do pagamento dos funcionários. Só Jesus na causa. O circuito de vídeo monitoramento também foi levado. Ele sabe que tinha câmera lá. Ele disse, cadê a imagem? Eu não posso ter minha imagem assim sendo divulgada. Aí levaram a imagem. Olha. A paladrão é cheia de história. Não é porque eu não posso estar aparecendo assim. Eu quero as imagens da câmera de celular. Eles foram lá e pegaram o HD da câmera de vídeo monitoramento e levaram. E levaram esse dinheiro todo aí. Isso é fita dada, viu? Porque esse dinheiro estava lá. Quem que sabia que era o dinheiro do pagamento? Inclusive do pagamento. Ou então é alguma lorota que alguém está contando. E dizer que o dinheiro do pagamento dos funcionários estava lá. Na hora que aconteceu esse assalto aí. Levaram o pagamento dos pobres dos funcionários e o dinheiro da empresa. Ali na região da maior bia. Lá quem vai para o outro. Rapaz, ali está terrível. Semana passada eu mostrei os caras vindo de dentro do mato. Atacando o moço na porta da empresa lá. E tomando o carro. Esse carro nunca, nem tuiuiu. Teve nenhuma notícia a respeito do paradeiro desse veículo. A saveira vermelha. Que foi levada desde a semana passada. Ninguém sabe. Ninguém deu notícia. E ninguém foi preso também a respeito desse assalto aí. 40 minutos. Os caras dentro da empresa é pânico. O senhor pode contar? Aqueles homilho mesmo. Pisam em cima das pessoas. Literalmente. Não é dizer que eles só homilham não. Eles pisam em cima das pessoas mesmo. Literalmente. E humilham o pai de família. E ainda você... Olha, e ainda você vai ver agora. Policiário da delegacia de furtos e roubos. E furtos e roubos de veículos. São as duas delegacias que tem que trabalhar de forma conjunta. Eles fizeram a prisão no homem acusado de receptação de motocicleta. Josué Silva Nascimento. É esse aí. 22 anos. Ele foi preso em uma oficina mecânica. Ele estava de posse, inclusive, de uma moto que tinha sido furtada no dia 7 de setembro. No feriado. A moto estava sendo desmontada em uma oficina. E as peças estavam sendo expostas para a venda. De acordo com a polícia, Josué já havia sido preso por roubo e associação criminosa. E é investigado por furto e receptação de outras motos. Por isso que muitas dessas motos, quando elas não vão para o interior, para virar objeto de troca, elas vão para o desmanche aqui mesmo, na região metropolitana. E que tem muitos desses desmanches por aí. Não é só disso, Josué foi preso, não. Tem vários desmanches. O cara desmonta até no meio do mato. Eles levam e várias carcaças de moto têm sido encontradas. Ali na região do Santana, São Bras dos Macacos. Aquela região lá é comum. Eles levaram para o meio do mato e desmancharam as motos para trazer as peças para serem comercializadas. E tem a figura do receptador. Que não deixa de ser o grande alimentador dessa cadeia de roubo de carro, roubo de moto. Porque ele compra e revende depois essas peças aí. Ei, senhora, tem novidade lá no Presão da Claro? E agora você pode passar. A senhora que vai me dizer, entendeu? Eu só lhe pergunto, a senhora me diz. Se pode pagar por dia ou por semana. É tipo assim, dona. Usou um dia, pagou só R$1,99. R$1,99. Para falar ilimitado de claro para claro. E mais 10 minutos aí para outras operadoras. E ainda tem, olha, 100 megas para você navegar, quantizar para a vontade. Naquela velocidade que só a Claro tem. As outras ficaram tudo lá para trás. É, essa velocidade aí ninguém alcançou ainda. 4.5G. É o primeiro 4.5G do Brasil. E ainda esse aí, eu posso dizer para a senhora, que é 10 vezes mais rápido do que das outras operadoras. Agora, se a senhora prefere usar a semana toda, é só R$9,99 com ligações ilimitadas para qualquer operadora. Até 2 gigas de internet e também o WhatsApp à vontade. Essa oferta vale até repetir. Entendeu? Camirria, vou explicar. Eu estou aqui, é para isso. Vou explicar. Usou um dia, pagou só R$1,99. Não usou. Não paga nada a hora essa. Não paga o quê? Se não está devendo, né? Agora, se a senhora prefere falar a semana toda, é só R$9,99 com ligações ilimitadas. Se tiver sobrando dinheiro, eu aconselho a senhora a fazer logo isso por semana. É. Porque aí não dá tempo da senhora sair do grupo e entrar de novo. A senhora fica direta uma semana no grupo. Só resenhando e mandando foto. É. E aí, senhora? No presão da Clara, a senhora que escolhe. Falar e navegar muito, por dia ou por semana. E aí, você está esperando o quê? Troque hoje mesmo esse seu chip e vá para a resenha lá no grupo, etc e tal. E aí, a senhora está dentro? Então, vamos comigo. Olha, fazer a dancinha. Vai, malanda. Tem novidade no presão da Claro. Agora, você pode pagar por dia ou por semana. Usou um dia, pagou só R$1,99. Não usou, não pagou. Usou, pagou. Agora, se você prefere usar a semana toda, R$9,99. Está esperando o quê? Presão nesse celular. E aí, está dentro? Por dia ou por semana? Claro, você merece o novo. Pois é, dona. A senhora pode saber mais lá no claro.com.br barra presão claro. Você merece o novo, não é? Isso. Não tem dificuldade. É R$1,99 por dia, não é? A senhora troca o seu chip hoje. Ou R$9,99 por semana. A senhora que diz. E aí, depois a senhora me comunica, porque essa amizade que nós temos, essa confiança, um não pode ficar sem comunicar as coisas para o outro, não é? E olha o movimento nas rodovias que corta o Maranhão durante o fim de semana, prolongado, em feriado. Gerou um grande fluxo. Um grande fluxo. Em comparação com o ano anterior. Já o número de acidentes com mortes também foi bem maior. É? Se eu tenho uma ideia. É o que aponta o relatório que foi divulgado pela Polícia Rodoviária Federal. Que fechou o mapa da Operação Independência. Acompanhe. Está na lente. Foram quatro dias de Operação Independência em todas as rodovias que cortam o Maranhão. Este ano, a PRF contabilizou 21 acidentes. 17 pessoas ficaram feridas e três morreram. As mortes foram registradas em Caxias, na BR-316. Governador Edson Lobão, na BR-010. E após uma colisão entre uma motocicleta e um veículo-passeio, em Pindaré-Mirim, na BR-222. Segundo o balanço da Polícia Rodoviária Federal, o número com óbitos foi bem menor que o ano passado. Quando 12 pessoas morreram no mesmo período. O número de acidentes também foi maior. 25 com 15 feridos. Segundo o chefe do Núcleo de Comunicação da PRF, o fluxo de veículos no feriado deste ano foi bem maior em comparação ao ano passado. Ano passado ainda teve esse fluxo na saída da cidade aqui com muita lentidão e até engarrafamento. Mas esse ano, quando a duplicação acabou, porém foi para outros locais. Há exemplos do trecho entre Bacabeira e Entroncamento e também, principalmente, entre Morros e Rosário e Bacabeira. Nesse trecho aí, formou fila e teve engarrafamento. Ainda nesta segunda pela manhã, era possível acompanhar uma grande movimentação de veículos pela BR-135, nos dois sentidos. Muitos trafegando com os faróis acesos. A forma legal para evitar acidentes. A intensificação no patrulhamento e a fiscalização eletrônica, por meio de radares móveis e fixos, vem permitindo o maior controle do tráfego de veículos, o respeito às leis de trânsito e a redução das imprudências por parte dos condutores. A fiscalização foi intensa, muita imprudência deixou de acontecer e provavelmente acidente, porque a fiscalização marcou presença. O radar foi colocado desde a saída aqui de São Luís, já no campo de Pérez, foi colocado o radar e também em outros locais. Então a fiscalização, o etilômetro, a cobrança do cinto de segurança e outros equipamentos acabou fazendo com que a quantidade de acidentes permanecesse estável. Pois é, infelizmente é difícil você colocar na consciência do condutor que a estrada não é para isso, para cometer imprudência. A maior causa desses acidentes e toda vez que tem, não precisava nem ser um feriado, um fim de semana prolongado, é fim de semana. É um fim de semana aí que aumenta a movimentação aí nas estradas, é terrível. Na segunda-feira a gente tem sempre que está contabilizando esses números da violência, inclusive com mortes, o que é mais lamentável ainda. Principal causa dos acidentes, continuam sendo as mesmas. Ultrapassagem devida, excesso de velocidade e ainda não manter os itens de segurança, se fala na questão das motos aí nas cidades aí no entorno das rodovias e também o excesso de bebida alcoólica. Que todo mundo fala, tem campanha, é conscientização, fiscalização e mesmo assim as causas dos acidentes continuam sendo as mesmas, o que é lamentável. Mande um salve para seu Hungria lá em Rosário, está assistindo a gente. Bom dia seu Hungria, bom dia. O Zé Wilke lá em Panacuatira também, bom dia seu Zé Wilke, tem até nome de artista. Mande um salve para Tita e Lúcio lá do bairro Pirapora, aqui perto do Santo Antônio. Também a Raimunda lá em Chapadinha. Obrigado ao pessoal lá da UPA lá em Chapadinha, o pessoal das brigadas contra incêndio aqui no aeroporto Hugo da Cunha Machado. Sargento Herbert lá no Bombeiro, lá de Corpo de Bombeiro, lá de Barreirinha também. Bom dia, bom dia para você. E também o Ismael, está vendo a gente lá em Santo Amaro. Bom dia, Santo Amaro. Luan aí da Vila Luizão. Olha senhora, hoje é dia de mandar as crianças para a escola. Vamos botar o menino para chuveiro, tomar café e vazar. Pergunta para o menino, garoto, tu sabe o que é papel? Então rasga. Olha, está imperdível lá no Varejão do Sul, você já sabe, você já sabe. Lá tem sempre ofertas e lá é barato todo dia. Confira. Toalha de banho, só R$9,99. Coxa de cama casal, R$14,99. Travesseiro estampado, a partir de R$13,99. Capa para sofá, R$49,99. Curtinas a partir de R$29,99. É isso mesmo. Jogo de cama casal, só R$29,99. Nosso que inteiro casal, assim, tipo, R$19,99. Toda loja, toda loja. É toda loja em promoção. Vá lá e aproveite. Varejão do Sul, ali na Rua Grande, no centro. Lá é barato todo dia. 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 É isso mesmo. Passe por lá e confira. Não deixe, não deixe de conferir. Não deixe de conferir. Olha, a Dona Cláudia, lá na Vila Isabel, está acordando o netinho dela. O Ian, perfeito, Dona Cláudia. Ele já vai tomar banho. Se preocupe, não. Se preocupe, não. E mande um salve também para Hernani. Está lá em Achichá, também está vendo a gente. O fã está lá em Tutóia. Obrigado, pessoal aí das vãs. O pessoal que saiu cedo aí, está na estrada aí. E estão vindo para cá, né? Cuidado na estrada, viu, pessoal? São 6h20 agora. Não perca a hora. E a Polícia Civil, por meio da Senarq, lá de Timon, Superintendência Estadual de Combate e Repressão ao Narcotráfico, efetua a prisão em flagrante do seu Clayton Marques da Cruz, o Cacá. 24... Ele estava assustido também, seu Cacá. Para e conheça, seu Cacá. Olha aí. 24 anos. Ele foi surpreendido quando estava comercializando maconha. Olha como é as embalagens lá de Timon, olha. É só embalagem gigante. Isso aí dá uma pedrada na mente do maluco que ele fica doido 3 dias. Isso é lá na residência dele, lá na Cidade Nova, lá em Timon. Com ele foram encontradas 40 poções de drogas para a embalagem, tudo pronta para comercialização. Além do dinheiro, seu Cacá foi preso em flagrante e encaminhado para a central de flagrante, lá em Timon. Onde foi formalizada lá a lavratura do alto de prisão em flagrante e também tomada todas as providências cabíveis e legais. Isso. Exatamente, conforme a lei. Entrou na lei do tráfico de drogas, na lei de entorpecente. Até foi direto lá para a central de flagrante. Ontem mesmo ele já saiu lá para a unidade prisional que tem lá em Timon também. Exatamente. Mais um envolvido com tráfico de drogas. Impressionante, né? Todo dia tem apreensão. Eu falo da capital e você vai juntar essas pequenas quantidades apreendidas diariamente pela polícia militar. Não estou nem falando das grandes quantidades. Essas quantidades em cada cidade no interior do estado é muita droga apreendida por dia. Assim como você também não tem noção da quantidade de armas. 4, 5 armas apreendidas por dia. E muitas das vezes, a mesma arma que tinha sido apreendida meses atrás, ela volta de novo para a mão do crime. Eu não sei como é que é isso. Ah, mas essa arma estava lá pelo fórum. E aí como é que ela saiu de lá? Ninguém sabe. São 6h22. São 6h22. Ninguém conseguiu nunca. Ninguém conseguiu desvendar esse mistério. Agora eu quero falar, quando você vai pensando aí, às vezes você pensa e diz, rapaz, você vai descobrir como é isso. Então eu quero falar, quando você vai pensando aí, eu quero falar para você que adora economizar. E todo mundo gosta, e quem não gosta de variedade? Escolher um produto certo e poder pagar um preço acessível, né? E quem não gosta de aproveitar, não é mesmo, dona? Então, o lugar certo para você comprar, é claro que é no Magazine Luiza. Você pode procurar. Tem sempre uma loja aí pertinho de você, com os menores preços do Brasil. Lá no Magazine Luiza tem de tudo. TV, geladeira, fogão, smartphone, notebook, tablet e também muito mais. Tudo para você renovar a sua casa inteira, sem gastar muito. Só com os produtos de grandes marcas e descontos incríveis. Isso sem falar das promoções, que só o Magazine Luiza tem, não é? Olha, não gaste tempo por aí procurando não, viu? Corra, senhora, vá direto lá para o Magazine Luiza, que você não vai se arrepender. Magazine Luiza, tem tudo, tudo, tudo o que você precisa para você e para a sua casa. Magazine Luiza, vem ser feliz, São Luís. Na loja do Magazine Luiza, Maiobão, João Paulo, Coab e aqui no centro, olha essa. Aqui na Rua Grande, aqui no centro, fácil localização e o atendimento de primeira, o Wi-Fi grátis na loja e coisas e tal. Tudo o que você precisa. E ainda você vai ver, são 6h24 agora, 6h24, 6h24. Mandar um abraço aí para as meninas do bonde das apertadinhas, fizeram um grande show lá em Itapecurumirim, esse final de semana, muito bom, muito bom, meninas. É, e vamos partir agora para gravar o DVD, é isso aí. E você vai ver ainda, no próximo bloco, adolescente é executado em plena quadra de esporte, a praça novinha, foi inaugurada agora, a praça. Para os alunos, para os crianças, jovens, se divertir, os idosos, passear e tal. E aí os malas foram lá, entraram na quadra de futebol de areia, mandaram os outros meninos sair, dizendo, sai, 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 né, coisa aí. As tretas é com esse aí, aí chegaram e despacharam o moleque. O bagulho foi louco. Aguarda aí, eu volto já. São seis e vinte e sete, são seis e vinte e oito já, seis e vinte e oito. Bom dia, gente, bom dia mais uma vez, meu senhor, bom dia, bom dia mais uma vez, minha senhora. Nisse, Cláudia, Ângela, o pessoal aqui do Jaracati, nossos colegas aqui no Jaracati. Também a Suelen, lá na porta ali, ó Suelen, hoje tem aula, viu? A sua mãe tá certa, a Dona Elisabeth, siga os conceitos da sua mãe. Mande um salto também pra Marcelo, Chico, Célia, Zé Binas, é o pessoal lá da zona rural, lá em Maracanã. Vila Sarney, Maracanã. E um adolescente foi executado a tiros, em plena quadra de esporte lá do Jardim América. Ali na divisa entre Jardim América e Janaína. Praça Nova, foi inaugurada agora. E lá no espaço, lá, as pessoas pra se divertir e tal. E o menino pra bater uma bola, um futebol de areia e coisa e tal. Quando de repente chegaram lá, os indivíduos. Isso é coisa de organização criminosa. Eles voltaram com tudo, estão se matando adoidados aí. Organização criminosa. Aí entraram lá na quadra e disseram, sai todo mundo, sai. Aqui não é nada com vocês, não. E foram na direção do moleque. É o Cosme Damião Pereira Ribeiro. Foi identificado assim. Cosme Damião Pereira Ribeiro. Esse era morador lá da cidade de Olímpia. Vem lá de Ribamar, tava na cidade de Olímpia. E aí, ontem à noite, infelizmente, ele acabou sendo mais uma vítima. Depois do crime, os indivíduos fugiram. Sem serem identificados pela polícia. Lei do silêncio. Quem que vai se meter nessa coisa aí? Lei do silêncio é fatal, ninguém fala. Acompanhe. Tá na lente. Olha só, essa é a quadra recém-construída aqui entre o Janaína e o Jardim América. Um jovem de aproximadamente 17 anos foi executado. Foi uma execução, de acordo com os moradores, embora prevaleça a lei do silêncio, as pessoas dizem que ouviram apenas os disparos. Mas estava havendo uma partida de futebol, uma prova disso. São o par de sandálias ali, ó, vários pares de sandálias japonesas. Estão ali, bem próximos, ali por trás de uma das traves. Por trás de uma das traves. E aí, de repente, os indivíduos chegaram aqui. Segundo informações, havia um, dois ou três. E um deles entrou. Ali, bem aqui, fica o portão de entrada. Aqui, porque tem o alambrado, tem a grade, justamente pra ver que a bola possa sair. Por aqui, ó, o alambrado de entrada aqui. Ele entrou por aqui, ó. Teve acesso aqui, fica aberto. É justamente nesse trecho aqui, onde está o cadeado agora. E aí ele entrou, né, de acordo com informações, já estava com a arma em punho. E aí chegou e mandou que as pessoas se afastassem. Ele já sabia perfeitamente quem era, a pessoa que deveria ser executada. Ele disse, ó, não é nada com ninguém, pode sair todo mundo. E foi tirando da frente as pessoas que estavam aí jogando, porque, como já disse, estava tendo uma partida de futebol. E aí, assim que as pessoas foram se afastando lá, Ele acabou atirando. Em pleno domingo, um outro rapaz foi executado bem ali, a poucos metros daqui, a cerca de 200 metros daqui. Ali embaixo fica a avenida principal. E ele que estava numa moto teria sido perseguido lá por cerca de 10 elementos armados. E aí um foi baleado, né, e o outro também ferido, mas acabou morrendo. Aqui entre a região da Janaína e a cidade, e o Jardim América. E aí provavelmente os indivíduos sabiam que ele estava aqui, tanto é que eles já vieram certo, né, na batalha de encontrar a vítima aqui, e acabaram tirando a vida dele. Foi um tiro, é um outro detalhe que chama atenção, os tiros à curta distância. Um tiro na têmpora, né, que atingiu na região da cabeça. Depois o outro tiro que ele acabou atingindo o braço também, né, ele certamente tentando tirar, procurando desbolsar uma situação de defesa. E aí infelizmente ele caiu ali bem próximo da trave, e acabou morrendo, acabou perdendo a vida. É claro que as pessoas que estavam aí jogando bola, né, as pessoas que estavam participando aí do jogo, estão conversando ali. Tem algumas pessoas que estão conversando ali com os policiais da SHPP, que é a superintendência de homicídio de proteção à pessoa, que tem a incumbência, né, de começar a investigação e tentar chegar à autoria do crime. Havia dado uma trégua, né, nessa guerra que já ceifou a vida de muita gente, já matou muitos jovens, né, mais de um tempo para cá, a partir do... a partir agora da metade do ano para cá, essa guerra começou novamente, e já foram dezenas de mortos, dezenas de assassinatos. Não é só aqui na região que envolve a área da cidade operária, cidade olímpica, mas também na área do município de São José de Ribamar, que é uma guerra que não tem fronteira. Ele ainda está na adolescência, mas acabou morrendo antes mesmo de completar a maioridade. Literalmente ele está indo agora para o saco, né, que é um procedimento feito pelos removedores do Instituto Médico Legal, para que ele possa ser levado lá para o IML e depois o corpo ser liberado para a família. Pois é, ninguém foi preso. A polícia pegou o nome de uns três suspeitos que seriam lá, daquela região lá mesmo da cidade, da cidade olímpica, que vieram lá só para matar o rapaz, o Cosme Damião Pereira Ribeiro. Isso aí, essa imagem da rede social, da página pessoal dele na rede social, a última imagem que ele teria postado é sair, né, muito jovem, muito novo. E aí teria ido, como todos os jovens, ele estava se divertindo lá no jogo de futebol de areia, quando os caras chegaram já foram direto lá para assassinar. E não precisa ter motivo para esse cara matar alguém, não. Às vezes o cara nem pertence a outro grupo, mas ele mora num bairro, na outra região, aí ele cisma que o cara, ele chama o tal de alemão. Ah, fulano de tal é alemão. E aí vão lá e matam as pessoas. Lá no coroadinho, agora esse final de semana, mataram o moleque lá e juraram o irmão dele, o pai dele também, dizendo que o próximo é o pai dele, vão matar o pai dele lá. Porque o irmão dele é que é envolvido com esse negócio aí, ele foi matar o outro, que não tinha nenhum envolvido, então ameaçaram o pai. Se não quiser morrer, vai ter que sair de lá. Que é, infelizmente. Olha, e você já pensou em comprar o seu carro novo? Com menos de R$ 13,00 por dia. É isso mesmo, ó. Menos de R$ 13,00 por dia, não é? É, você vai poder realizar o seu sonho de comprar o seu carro zero quilômetro, sabe aonde? Através do consórcio de sal. É isso mesmo, é. É por isso que eu estou trazendo aqui o Felipe Abreu, que vai dizer para você, vai dar as coordenadas, como é que você vai fazer. Bom dia, Felipe. Bom dia, seu pai. Bom dia, meu amigo. Então, é hora de falar de coisa boa. Estamos no mês de setembro, mês de independência. E você, está esperando o que para conquistar a sua? É isso mesmo. Com o consórcio de sal, são enormes vantagens. Sem juros, sem burocracia, compra planejada e inteligente. Você, meu amigo, produtor rural, autônomo, é isso mesmo. Você e meu amigo empresário, que pensa que não pode comprar o carro, chegou a hora. Consórcio de sal, são 30 anos no mercado, sendo a maior e melhor administradora de consórcios do Brasil. Certo? Você é de qualquer cidade do Maranhão. Nosso número está aqui na tela, certo? Pode entrar em contato. Devido a alta demanda, entraremos em contato também. E vamos agendar um vendedor até você. Não perca tempo. E agora eu vou passar a bola para o nosso amigo e querido Silvão. Tá bom? Ok, Felipe. Até mais, meu amigo. Obrigado, hein? Então, tá valendo aí, ó. Você já pode ligar. 330-359-19 é o consórcio de sal, viu? E ali o outro número. 982-20-0359-984-31-19-14. E outra coisa, olha, o representante autorizado do consórcio de sal fica ali, no edifício Golden Tower. Fácil localização, bem localizado. Edifício Golden Tower. Lá no Renascença, sala 113, primeiro andar. Ligue ou mande mensagem. Esses telefones aí são zap e você pode ligar também. 982-20. 982-20-0359. 984-31-14-19. E aquele lá, 330-355-19. Os dois números também são atrizados. Você tanto faz como ligar e tudo, não é? E tá valendo agora que o Felipe falou, você já pode começar a ligar, não é? Se não tiver um retorno devido à demanda, logo, logo eles vão estar retornando pra você, viu? E um homem foi preso e um adolescente apreendido por policiais da primeira companhia do 10º Batalhão da Polícia Militar. Os dois são acusados de participação no assalto dos Correios, lá da cidade de São Bento. Esse assalto aconteceu no dia 27 de agosto do ano passado. Raimundo Nonato Mendes Júnior, olha lá, o dinheiro que foi apreendido. Raimundo Nonato Mendes Júnior. O Bola, de 26 anos, e um adolescente de 17. Eles foram presos lá no povoado Santa Luzia, lá na cidade de Pinheiro. É a carteira de habilitação, né? Mais um rapaz do dinheiro e tal. Lá na cidade de São Bento. O assalto foi em São Bento, ele foi preso lá depois. Esse é o pessoal do Gói. Esse menino do Gói, lá de Pinheiro, eles são bons de serviço. Que é o grupo de operações especiais, lá em Pinheiro. Eles sempre ficam em Pinheiro, eles são baseados lá em Pinheiro. Tem a sede lá em Pinheiro, mas eles agem em todos os municípios ali da região da Baixada. São bons de trabalho esse menino do Gói, né? O adolescente foi avistado na rua, pelos policiais que reconheceram logo ele. Ele fez uma tatuagem no braço. E essa tatuagem chamava bem a atenção, porque às vezes chamaram bem a atenção e disseram, ó, tem um que tem uma tatuagem no braço. Ao perceber a presença dos policiais, o adolescente tentou fugir, mas foi alcançado. E logo, logo, ele confessou a participação dele no crime e apontou o Raimundo Donato, né? Que também acabou sendo preso logo em seguida e confessando também a participação dele no delito. Na residência de Raimundo Donato, os policiais encontraram ainda documentos de terceiro, né? De um terceiro envolvido, que no caso é o Daniel. O Daniel da Silva Santos. O da BED. Olha, rapaz, da BED. E que já tinha sido preso pelo envolvimento do assalto dos Correios lá em Santa Helena. O Daniel é esse aí, o da BED. Esse aí também. Esse aí, tá no documento, né? Ele já tinha sido preso também por envolvimento do assalto dos Correios lá de Santa Helena. Que aconteceu em julho. Os policiais ainda recuperaram com o quarto elemento, identificado como Yadson, né? Que também teria participado desse crime aí, desse assalto lá do Correio lá de São Pedro. Ele saia assaltando ali, aqueles Correios ali. O Correio passou a funcionar como banco postal e não houve nenhum investimento na segurança. Não tem porta com trava de segurança, né? Não tem uma vigilância adequada. E por aí vai. Imagina, se na capital os assaltos, imagina no interior do estado. Que geralmente, além de todos esses aspectos aí, as agências dos Correios no interior do estado, elas sequer foram adaptadas para funcionar como estabelecimento. É uma residência que eles alugam e botam lá. Onde é a sala do gerente aqui? É bem ali no quarto. Aí a pessoa vai lá. É uma casa comum, uma residência. Sem embaçamento, nenhum tipo de adaptação. Olha, gente, eu quero falar uma coisa muito séria. Uma coisa muito séria. Vamos falar de saúde? Não é? É, exatamente. Falando em saúde, você está falando em hipermenor. É isso mesmo. Você está com colesterol alto? Triglicerídeo, lá nas alturas? Então, se liga nesse recado aí. Cuide bem da sua saúde. É a maior riqueza que você tem na vida? Estou aqui ao lado, meu amigo Rochinha, que é um cliente satisfeito e hipermenor. Como era a sua vida antes de tomar hipermenor, Rochinha? Marquinha, a minha vida era doença. As pernas doendo, problemas no joelho, jogava uma bolinha à parede, joga a bola. Tipo uma formiga nas minhas pernas, os dedos não funcionavam direito. Até para me usar o computador era difícil. Para me sair do carro era uma dificuldade. Hoje em dia, depois que eu tomei o hipermenor, 100% normal. Aconselho a todos que comprem o hipermenor, não é propaganda, é a pura realidade. Quem está falando é o Rochinha, mas faz faltar alimento na minha casa do que o hipermenor. E o namoro? Namoro é 100%. Peça você também, hipermenor, tome hipermenor 0800-591-5060 e vai receber aí na sua casa, hipermenor, um show de saúde para você. É isso mesmo, hipermenor, é mais saúde para o seu coração. Basta você ligar, liga agora para o 0800-591-5060, 0800-591-5060 ou vá ali na loja do hipermenor, lá na rua do passeio, não tem erro não. O rua do passeio 123, rua do passeio 123. E diga que assistiu aqui, eu vi lá no Bandeira 12, entendeu? E aí tem a promoção que você participa, 0800-591-5060. Entendeu? É, exatamente. O Martins, que é motora lá da RATRANS. Ô Martins, bom dia, bom trabalho para você, meu irmão, tá? É. E também o Demerval, mecânico de manutenção e máquinas pesadas, unidade 201, 201 e rua 13, lá na cidade, lá na cidade Operária. Né, cidade Operária. E também, já está tendo confusão de novo antes. Eu já pedi uma viatura para ficar de plantidão aqui, para levar esse brigão que fica aqui, perto dessa vizinhança aqui brigando, eu chamo logo a viatura. 6h42, agora, 6h42, 6h42. Não, qualquer falta de respeito tem que levar para a delegacia. Conduz direto, lá você resolve. E você vai ver ainda, olha a promoção de policiais e bombeiros militares realizada lá no quartel do Comando-Geral. Aguarda aí, eu volto já. É o Bandeira 2 que você está acompanhando ao vivo, Newton César, lá em Pé-de-Basco. Viatura, não precisa, então, tudo resolvido. Foi só uma resenha. Olha, foi realizada, foi realizada, lá ontem, lá no quartel do Comando-Geral da Polícia Militar do Estado. Essa aí é bacana. Eu gosto desse tipo de promoção, que é a promoção por antiguidade e merecimento. Sabia? Um reconhecimento ao policial que já deu uma vida inteira de serviço prestado à corporação. Foram 251 oficiais da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros do Maranhão. A cerimônia ocorreu. Ela deveria ter sido realizada no meio da semana, mas, infelizmente, houve o falecimento do policial militar lotado lá no primeiro batalhão, daquele do acidente ali na Avenida dos Africanos, que, infelizmente, perdeu a vida. E aí ela teve que ser adiada à solenidade. E aí aconteceu ontem, lá no quartel do Jansen, exatamente, o soldado Jansen, a quem que morreu ali na Avenida dos Africanos, na semana passada. Aí tiveram que suspender a promoção e ela aconteceu ontem, lá no quartel do Comando-Geral da Polícia Militar do Estado do Maranhão. Acompanhe. Tão na lente. O Paulo ingressou na Polícia Militar há 11 anos. A segunda-feira marcou o começo de uma nova fase na carreira que decidiu seguir. De soldado, ele foi promovido a tenente. Muita emoção hoje ser promovido juntamente com a minha turma e demais outros oficiais. Isso é uma grande honra, servir a esta corporação. Mais de 250 militares receberam a tão sonhada promoção. A Henriette, por exemplo, que há 8 anos está na corporação, deixa de ser tenente e passa a ser capitã. É uma felicidade, tanto para mim quanto para a minha família. É uma questão de realização e de valorização profissional. A emoção não é só dos oficiais. Ela também é compartilhada com os familiares. A Jaquiane era só felicidade em ver o companheiro de 17 anos sendo reconhecido pelo trabalho desempenhado. É muita emoção, a gente não tem nem como explicar. É um sonho assim da família. É realizado, é um sonho realizado. Durante a solenidade que aconteceu no Comando-Geral da Polícia Militar do Maranhão, foram promovidos 204 policiais militares e 47 oficiais do Corpo de Bombeiros. A ascensão funcional na carreira militar é importante para o promovido, mas sobretudo para a sociedade, que declara reconhecer a atividade de um policial militar na jornada de luta contra o crime. As promoções fazem parte do processo de expansão e de valorização das corporações. Somente na Polícia Militar, cerca de 2.500 novos policiais ingressaram desde 2015, contribuindo para o aumento do efetivo, que hoje já conta com mais de 12 mil homens. Isso estimula, isso dá, de certa forma, a melhor autoestima dos policiais para que eles saibam que, com a promoção em vista, eles possam se dedicar mais, com mais afim, e isso com certeza traz bom resultado para a polícia. Policiais militares e bombeiros militares neste momento. Pois é, muito bacana, parabéns a todos os promovidos. Você vê que tem policiais aí, pelas imagens, você pode observar, a gente que já está há muito tempo esperando essa promoção, e nada melhor do que esse reconhecimento vir quando ele ainda está na ativa, não é não? Está na ativa, está perto de se despedir da tropa, de sair e ir para a caserna, né? E aí o reconhecimento vem. Muito bacana isso aí, bacana mesmo. São 6h49, 6h49. Já está para sair da caserna e vem um reconhecimento, isso é bonito. A Dalva, oi Dalvinha. Está lá do Jardim América também, está mandando aqui um salve. A Elis Regina, lá do Residencial Nestor. Bom dia, Dona Elis Regina. Manda o pessoal lá do Nina Rodrigues, né? É, está todo mundo lá assistindo também. É, do pessoal dos agentes da portaria, lá do Hospital Nina Rodrigues. Bom dia, pessoal. Bom trabalho para vocês também. E olha, pesquisas apontam que muitas pessoas têm problema de vista, mas aí não se dão nem conta disso, sabia? Não sabe nem que estão sofrendo de problema de vista, né? Ele não sabe nem qual é a causa de tantos problemas assim. É por isso, ó, né? A Clínica da Família está lá para atender esses casos, identificar problema de vista. E ela convidou só grandes médicos para lá, para a Clínica da Família, só tem uns grandes médicos, os top dos top. É aqueles mesmo que atuam nos grandes hospitais. e começou os trabalhos, começou os trabalhos. É por isso que em três anos, né, já está na sua terceira unidade, que é aquela lá do Turu. Eu sempre falo para vocês e mostro de vez em quando ela aqui. Essa aí, ó. Lá do Turu. Exatamente. Gente, às vezes nós perdemos na margem de lucro e ganha na satisfação, na fidelidade do cliente, que é aquele que vai e volta, porque está satisfeito, né? Esse é um projeto que deu tão certo que mais de 50% dos clientes vão e retornam. Ou seja, eles conseguem resolver os seus problemas de saúde, né? E já vão lá, voltando para fazer outros procedimentos na Clínica da Família. E a novidade, né, é que a Clínica lá do Turu está com as melhores condições, né, nos preços para quem mora aí nessa região. Ó, Fialho, Diviné, Sol e Mar, Vila Luizão, Chacarabrasil, Parque Vitória, Planalto, Turu, Coama, Jiboia, Cruzado, Babado Novo. Não, porque tem que falar nas comunidades também, que essa comunidade vai lá também. É. Exato. Então aproveite. Aí você faz o seguinte, atenção, ó. Para isso, para você participar da promoção lá na Clínica lá do Turu, você precisa levar o comprovante de residência para mostrar que você é morador dessas áreas aí que eu falei, ok? Copiado o câmbio. A Clínica da Família, ou as Clínicas da Família, fica aí, ó. Guajajara, em frente à Pneu, Deodoro, aqui próximo ao Liceu, e essa lá do Turu, que está em expansão, viu? Lá no Turu. Ali bem próximo à saída do Parque Vitória, em frente ao Posto Ipiranga. Ligue agora, senhora. Quem sabe você está com problema de vício, nem sabe. Hã? É. Às vezes você está com problema de vício, nem sabe. Ligue agora. É 3894122, né? E 98878785. 7885. É, é. Esse aí. Viu? É a central de atendimento lá da Clínica da Família. Você sai de lá enxergando que é uma beleza. Você descobriu o problema de vício lá, está tudo bacana. É. Deixa eu mandar um salve também para o Bigu, ali do São Francisco. Também. Sidney Lucivaldo, aí os eletricistas ali do Porto Itaqui. Isso aí estão trabalhando desde cedo. Trabalhando desde cedo. Isso aí, trabalhador. E manda um salve lá para o agente Fábio, lá do CDP. Bom trabalho, viu, Fábio? O pessoal aí tudo tranquilo e favorável aí no CDP. Adriana, trocadora lá em São José de Ibamá, da linha lá de São José de Ibamá. O Elton lá de Palmeirândia também, não perde um programa, está sempre ligado lá em Palmeirândia. Obrigado. O Abreu também lá em Palmeirândia. Obrigado a você. E o Arthur, de Elza, está mandando um salve para o Arthur lá daqui. qual é o Arthur? Hoje tem aula. E se senhor, terça-feira tem aula, o senhor está no dever de ir para a escola. Seu Dico, lá do Parque Jair também, as pessoas todas se conhecem por aqui. Ô, Natan e Gabriel, dois meninos lá no Renascença, já estão indo para a escola agora, já estão se arrumando. viu? E Alessandro Sebastião, lá do Jussari Companhia, lá em Presidente Juscelino também. O menino ali do R das Portas, o Arnóbio, o Nikito, o menino lá também no serviço lá. O Faísca, e o Daniel lá da RR, a Débora que é a filha do Faísca também, não sai de casa, só depois termina o programa. Vai para a escola também. E olha, eu mostrei lá daquela situação lá da Maiobinha, lá das empresas lá, a empresa foi assaltada ontem. teve aquele carro tomado de assalto na semana passada, e os caras saíram de dentro do mato largando bala. A polícia não sabe se tem alguma ligação dessa saveira que foi roubada com esse assalto lá na empresa de ônibus agora. Saveira Vermelha, de placa NXL, 2791. Vou voltar aqui as imagens, até para comparar. De repente, as pessoas foram vítimas lá na garagem de ônibus, já conhecem os malas. Olha lá, as pessoas estão na porta da garagem lá, da empresa, e lá vem, lá de dentro do mato, ó. É aquele, o ladrão corrupira. Saiu de dentro da palmeira, veio para atacar as pessoas. Ó. Ixi, já puxou a arma e vem o outro, comendo um angulo pela beirada, vai sair lá no canto lá, o outro, ó. Vem pela outra rua. Meu Deus, olha os trocador correndo, as pessoas da empresa, ó. As pessoas correndo, cobrador, motorista. Viu? E já levando o carro do moço aí. Olha, não tem nem notícia desse carro aí. Aí depois que eles foram embora, eles saem, os mecânicos, o manobrista, o pessoal da garagem. Ali perto da, da, do Ibama. Ali é a rua do Ibama, aquela rua ali. Entendeu? Já foi o outro, Florestal, sai lá do São Bernardo. Isso, ali. Levaram, levaram o carro do moço, ainda levaram os objetos pessoais desses trabalhadores que estavam entrando na porta da empresa ali. Vem para o retorno da UEMA. É, exatamente. Ninguém foi preso até agora e esse carro também nunca foi recuperado. Essa saveira aí. Qualquer informação, você pode ligar, eu vou botar o número aí de novo. 988-58-5803. Lá vem aí de novo, ó. Já sai, já vai botando a arma nas pessoas. Ô, meu Deus. Ó, perdeu já, pegando o celular, pegando a bolsa. Ó, pegou a mochila do trabalhador. Certamente ali tinha a marmita do motorista, ó. que ele leva. A patroa preparou com tanto carinho para o ladrão comer. O ladrão levou. Meu Deus. Região da Maiobinha, viu? Isso aí é a área lá do sexto batalhão, do major Marcelo. Tinha, estava vendo, tem um bom trabalho lá, aquele negócio lá dessa briga da rivalidade desses doidões lá da cidade olímpica, né? Passou um tempão lá sem ter morte. Agora eles se doidaram, ficaram doidos de novo. Mais doidos do que eles já são. E agora também os assaltos lá nessa região lá da Maiobinha, direto. Né? Teve da empresa de ônibus. Bota o telefone aí, ó. Se você tiver a informação aí, 988-585-803. Saveiro Vermelho, NXL 2791. Semana passada esse carro foi roubado aí. Como o assalto aconteceu praticamente no mesmo lugar, ontem foram lá e entraram na empresa, passaram 40 minutos lá dentro da empresa, da garagem, é possível que tenha alguma ligação com esse roubo desse carro aí com mais o assalto na empresa. O carro está sendo investigado pela polícia, mas ninguém foi preso até agora. Vila Bacurau, o Ademir, lá da Vila Bacurau, lá em Rosário, também está assistindo, assistindo a gente. O pessoal também lá do São Miguel, o pessoal lá do Nambuassu, do município de Rosário, São Simão, ali também, do outro lado da margem do Rio, Itapecuru, exatamente. O pessoal lá na Vila Nojosa, também, um abraço, bom dia, bom dia. E eu agradeço mesmo a todos vocês. Obrigado, viu, gente? Obrigado, pessoal. Obrigado a todos, obrigado. Deixa eu mandar um alô só para o Ademir e a Dona Marcelina, que é o pessoal lá do Crococá, e também o Ronaldo, lá da Vila Isabel Cafeteira, ali da Coab, também, está mandando alô. Ô Morgana, aí da Floresta, também, bom dia para você, minha colega. É, e mais a Danielza, também, Danielza, passou da hora de ir para a escola, ainda não foi. É, o Rian, exato, Danielza, lá da Cidade Olímpica, também, está mandando aqui esse salve, está mandando aqui esse alô. Marcelo, espertão, também, esse aí também, esperto demais. Exatamente. Valeu, pessoal. Valeu, valeu, minha gente. Olha, assista a seguir o Bom Dia Maranhão. Hashtag, estou indo, partiu. Música